WONDER VOICE PRODUCTION Falarão várias vezes e o tempo cura Mas que ferida maldita é essa que nunca assaram E fico no meu canto Internando sentimentos por ti Ainda ontem falei de ti De como era beautiful Olhar pra ti em tempos de inverno Sinto saudades amor Sinto saudades de olhar pra ti Debaixo dos lençóis E de abraçar enquanto fizemos amor Amor Sinto saudades amor Diz-se ainda a vez É que doi aqui Diz-se ainda a vez É que doi aqui Diz-se a vez Pois eu não sei fingir Que ainda te amo Eu quero saber Se ainda tens saudades Ou será que foi Um simples flash O que aconteceu entre nós Confesso que ainda Confesso que ainda não será Porque ainda ontem Falei de ti Falei de ti De como era beautiful Olhar pra ti Olhar pra ti em tempos de inferno Sinto saudades amor Sinto saudades de olhar pra ti Debaixo dos lençóis E de abraçar enquanto fizemos amor Amor Sinto saudades amor Diz-se ainda a vez É que doi aqui Diz-se ainda a vez Diz-se a vez Pois não sei fingir Eu só não sei fingir Que ainda te amei Que ainda te amo Eu te amo Eu te amo Diz-se a vez Diz-se a vez Diz-se a vez Pois eu não sei fingir Eu não sei fingir Que ainda te amo Diz-se a vez Diz-se a vez Diz-se a vez